A questão da atual liderança da Renamo chegam agora de alguns partidos da oposição. O líder do Partido Revolução Democrática, Vitano Singano, antigo membro da Renamo, defende afastamento do Suf Mumad da presidência do partido. Se o Suf Mumad hoje deixar a Renamo, a RD vai se juntar a Renamo. Vamos sensibilizar outros partidos para criarmos, juntarmos em torno do único candidato. O Suf Mumad é um problema para a oposição, está a perceber? Sendo um problema, o projeto de ACAM é uma coligação de todos os partidos em torno do único candidato. 120 partidos apoiaram a única pessoa para derrubarmos esses colunos que estão nos a governar, está a perceber? Enquanto o Suf Mumad prevalecer como presidente da Renamo, continua dividido a oposição. É festa para filhão. Vitano Singano defende a criação de uma nova estratégia política nacional da oposição e para derrubar aquilo que chama de nova colonização a que os moçambicanos estão agora sujeitos e acusa os intelectuais pela manutenção da pobreza no país. Os intelectuais moçambicanos, eu não quero insultar, são os piores culpados pelo regresso pela pobreza em Moçambique. Está a perceber? Então, as eleições, vamos participar. E eu vou dizer, a RD vai participar nessas eleições. Coincente que a Ferlimo continuará a fazer fraude. Mas, na Bíblia diz, quem te dá chapada de um lado, dá outro lado, para você ter motivo e razão. Está a perceber? Agora, dizer que a Ferlimo nunca adira a oposição é mentira. E já está quase. A Ferlimo vai à oposição. Não é pela vontade da Ferlimo, pela vontade da causa do sofrimento do povo. A estratégia para mudar o cenário político em Moçambique passa necessariamente pela construção de um novo tipo de liderança. Moçambique precisa de novos líderes. Porque mesmo os partidos políticos... Moçambique está com 120 partidos políticos. Esses partidos não vão à base de um partido da pasta. Agora vão sair porque estão a caçar dinheiro da Sene. O povo moçambicano não precisa disso. O povo moçambicano precisa de líderes em frente do combate político para salvar a nossa nação. Não podemos continuar a ser governados com moçambicanos, irmãos, que tornaram-se colonos. E nós, escravos. E o povo moçambicano, apelo ao povo moçambicano, não rendamos. Porque o búfalo está quase para cair. O sufumat foi anunciado recentemente pelo porta-voz do partido, José Banteigas, como candidato único às eleições presidenciais de outubro próximo. O anúncio mereceu várias críticas por parte de vários membros do partido que consideram ter havido usurpação de competências do Conselho Nacional, único órgão que deve eleger o presidente do partido. O órgão reúne-se de cinco em cinco anos. Acho que teria mais lógica, assim, para percebermos. Primeiro vou falar justamente dos pronunciamentos do porta-voz do meu partido, do partido Renan, relativamente à minha pessoa, sendo sincero e direto, que eu era o alvo principal de todas as declarações feitas por ele. Portanto, 90% de tudo o quanto ele disse tinha a ver com a minha pessoa. Em relação aos pronunciamentos do doutor Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista, como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente-general Ossof Lomar como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, de um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou, então, o próprio Manteiga dizer que é candidato. Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza, nas afirmações do doutor Manteiga, é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, têm a ver com regulamentos internos, têm a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal, onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações. Isto é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares, de uma instituição sem suprir com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal, onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações. Isto é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares, de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Foi o que aconteceu com o acordo do Conselho Constitucional. Vocês lembram-se do artigo publicado pela Ordem dos Advogados, que dizia que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional foi a fundamentação. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do doutor Mantegas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo o quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o que o doutor Mantegas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido, seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do doutor Mantegas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. Em rigor...